O que tu faz? Vai! O que tu faz? O que tu faz? Vai lá, Didi! A última! Vai lá, Lupe! Recife, Ciccricas! Recife, Ciccricas! Aê! A entrada de chefe na resposta! Pronto! Valeu! Cumprimenta! Aê! Rolados! 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 Então tá aí, não põe uma decisão fácil não, hein? É difícil, mas é isso, quem ganhou daqui, Kaline, Kaline, Kaline meu amor, chega aqui a ser pronunciar, quem venceu agora a batalha de blow up, blow up para o Fins Gumbus, Kaline, vem cá. Muitas pessoas, por favor, não deixem esse espaço aqui no palco, com licença senhora, com licença, senhora se eu chego, olha, eu queria só dar pra vocês, esse espaço aqui pro pessoal da técnica, por favor, me diga meu querido, olha só, deixa eu contar como é que vai ser essa premiação. A Infect Skateboard, a Infect Skateboard estará disponibilizando dois brindes, é um brinde simbólico. Com quem af действительно, são temos as leituras, vocês estão? Com quem afetou, Trins Gumbus? Luca! Ah! Ah!